Fala pessoal, bem-vindos a mais um Minha Ajuda, o quadro aqui da Revo onde a gente responde as suas perguntas e... Como estudar minhas referências de forma saudável? Que isso me ajude em meu processo criativo sem que isso seja só uma cópia ou um fanart? Eu acho que você fazer cópias ou fanart também te ajudam de certa forma no seu trabalho, são estudos, não tem problema você fazer um estudo de referência. Agora, se você quer criar mesmo, o que eu indico quando você vai criar alguma coisa é você se limitar, o que eu sempre falo para os meus alunos na aula de concept é você limitar o briefing que você tem, porque quando você não se limita e você começa a pegar um monte de referência, é normal você sair com alguma coisa genérica, uma coisa que, sei lá, você pega um monte de referência, você vai pensar num soldado futurista, aí você pega um monte de referência que é um monte de soldado futurista, é difícil sair disso, sabe? Então o legal é você tentar pegar características daquilo, gerar um briefing daquilo ali, e você pega várias referências que são relacionadas àquela história que você quer contar, para você não pegar essas referências tão literais só assim, sabe? Então ao invés de pensar assim, ah, um soldado que é agressivo e não sei o que, você pode pegar animais como referência para fazer talvez a forma dele, a forma da roupa que ele usa, você pode pegar até, sei lá, formas mesmo, se basear em formas básicas, tudo para tentar sair um pouco dessa referência tão literal, né? Às vezes que a galera pega. Por isso que é referência, né? É referência, é referência, não é uma cópia do... A minha dica é muita referência, só que não tanto, que é o seguinte, porque se você tem uma referência muito limitada também, não tem como, você vai aprender aquilo ali que você vê, e se você vê, sei lá, dois artistas, você vai ficar uma pessoa que é muito... você não tem para onde escapar, você vai repetir muito aquilo, mas se você tem 20 referências, você tem muito mais lugar para pegar. Então, além de ter múltiplas referências, você limitar também essas referências, senão você vai ficar maluco, se você, tipo, às vezes tem gente que fala assim, parece que a pessoa baixou a internet inteira no computador dele, fala assim, ah, eu tenho uma pasta com mil artistas, e cada artista eu tenho mil trabalhos desse cara, e eu falo assim, cara, você não vai ficar vendo isso, sabe? Tipo, é só você, você está procrastinando, salvando um monte de coisa, na real você não precisa daquilo tudo, sabe? Então, tenta se limitar a isso, pensar assim, ah, beleza, eu quero vários, mas tipo, sei lá, 20 eu já acho, já é um exagero já, 3, eu acho pouco, 10 artistas ali, ó, que se eles forem relativamente diferentes um do outro, eu acho ideal, assim, você ter de referência. E outra coisa, essas referências, uma dica para essas referências que vai escolher, o mais interessante é que você tenha referência de coisas que você goste, e referência de coisas que são bem distantes do seu trabalho também, porque aí é onde você vai conseguir ser uma pessoa nova na indústria, porque o problema é, todo mundo tem a referência que é a mesma referência, se a sua referência é igual a de todo mundo, vocês vão ter um trabalho muito igual. Então, se você consegue trazer um cara, tipo, que, às vezes é começar a entender que, às vezes, o cara faz um trabalho totalmente diferente do seu, mas tem uma coisa ali que é o que dá para você trazer para você, igual, você é um cara que desenha cartoon, mas você vai procurar coisa realista também, que você vai, às vezes, vai ter uma coisinha ali que você vai trazer para você, sabe? Você gosta de desenhos muito saturados e coloridos, às vezes você vai ter uma coisa no artista que trabalha com um tom bem sóbrio, que vai ser interessante para você, saca? Você trabalha com um tema muito específico, vai atrás de um cara que faz um tema totalmente diferente do seu e vê o que você pode trazer para o seu, sabe? Eu acho que isso é a forma mais saudável de você trabalhar com referência. Exato, e eu acho que é importante, uma coisa que eu acho importante é, tipo, para que você vai usar essas referências, sabe? Uma coisa é você usá-las para o trampo, e outra coisa é você usá-las, tipo, para a sua biblioteca visual no geral, assim, sabe? O que eu tenho de biblioteca visual? Porque você pode falar, vou juntar um conjunto de referências que me inspiram para um projeto. Eu vou juntar um... Ou eu estou, tipo, tentando adicionar mais referências para a minha biblioteca visual no geral. E daí eu acho que a escolha das referências, que nem o Rainer falou, é muito importante também. Sei lá, às vezes você ir mais para o mundo real e menos para o filtro de que uma pessoa já... Uma arte que já foi filtrada por alguém, sabe? Então, acho que todos esses processos na escolha da referência, eles influenciam muito o que você vai fazer, sabe? Então, tipo, sei lá, supomos que você curte assistir filmes e você quer filmes de referência, como o Rainer falou, se você assistir só o Michael Bay, saca essa, vai sair o Michael Bay de você. Mas se você, tipo, tentar assistir um filme lá da Índia, se você tentar assistir um filme lá da casa do caralho, olha o Rainer já! Olha o cara que o Rainer faz, olha! É... O Michael Bay sai a gente. O Michael Bay sai a gente. O Michael Bay sai a gente. É isso aí que o Gustavo falou do... Tem uma coisa que eu ouvi já alguns artistas de fora falarem, que é tipo, é como se fosse o loop do ArtStation, assim, que é... Você... Todas as referências... Às vezes o cara entra lá no ArtStation, que seja qualquer mídia social de arte ou fórum de arte, você entra lá e você só consome aquilo, saca? Você só consome a arte que está trending lá e normalmente a arte que vai estar trending, elas têm meio que a mesma... Uma vibe parecida. Então você vai sempre consumindo coisas parecidas e você também consome coisas que são já interpretadas por outros artistas, né? Então aqueles artistas, eles já interpretaram aquilo, eles já interpretaram, por exemplo, vocês vão fazer um personagem tribal, eles já tiveram a interpretação deles, o que eles acham que é legal, de onde que eles pegaram, eles meio que modificaram aquilo de acordo com o que eles gostam. Tudo bem você ter a referência desse artista, também, se você quer uma referência de estilo ou uma referência de como ele solucionou algumas coisas, só que mais importante do que a referência de um artista, de um outro artista, às vezes, para um projeto específico, são referências realmente do que você está buscando naquele personagem, né? E você conseguir você mesmo juntar essas coisas no personagem, você interpretar aquelas coisas que você está vendo, porque senão, de novo, você vai acabar chegando a uma coisa genérica. É porque, tipo, quando você olha o trampo do artista, você tem a interpretação dele da realidade. O negócio é você olhar para a parada, tipo, e você... Aí, num uso mais geral do uso da referência, você olhar para diversas paradas e tentar fazer a sua interpretação própria daquilo. Sabe? Não que você não possa fazer outra coisa. É óbvio que é, tipo, super pertinente você entrar no artstation na questão de técnica. Claro. Mas eu acho que na questão de você encontrar uma própria voz, é interessante você ver como outras pessoas adquiriram a própria voz e consumir um monte de coisa, para daí você acabar achando, eventualmente tendo paciência e fazendo isso, você encontrar a sua, sabe? Acho que é natural no processo que você adote a voz de um terceiro e, aos poucos, vá buscando a sua, sabe? O seu lugar. Aquele... O Evan Amundsen, né? Que é bem famoso, faz bastante personagem e tal. Ele tem um tema bem medieval, fantasia, para o que ele faz e ele mesmo fala, assim, que ele gosta de história, sabe? Ele gosta de história, ele pesquisa, ele lê muita coisa sobre história. Então, ele sabe, as peças de roupa que ele coloca no personagem, ele sabe... Faz parte da história, né? Ele sabe o contexto daquilo. Então, isso faz com que fique muito, muito rico o trabalho dele. Por isso que a gente percebe, assim, que quando a pessoa meio que pega as referências e ela meio que... como que é, ela meio que dá a identidade, porque lá ela traz para o trabalho dela aquilo, a gente percebe que vira uma coisa que é mais genuína, assim, uma coisa que a pessoa gosta, uma coisa que a pessoa está tentando passar, sabe? Exato. E as referências, elas podem estar, tipo, sei lá, na engenharia, na literatura, na ciência, na história, em um monte de lugar, não só na arte específica em si, sabe? Então, você pode achar a referência, até numa história sua, de vivência de casa, sabe? Sim. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aí agora nesse vídeo. Se você tem alguma dúvida específica, deixa nos comentários, conversa com a gente, fala um pouco sobre o que você acha sobre essa questão do uso de referências e qual a importância desse uso de referências, se você deve copiar, se você não deve copiar. E se você quiser ter acesso a mais conteúdos, ativa o sininho, se inscreve no canal, que a gente vai estar postando um monte de coisa aí para vocês. É isso. Se vemos na próxima. Valeu, falo. Tchau.